Música Música Com os meus pecados, meu tempo esqueci, mas perdão de peço, todo amor em ti. Sou o mar e caro, que cabe no pão, que sustento o reino, só de paz verá. Música Com os meus pecados, meu tempo esqueci, mas perdão de peço, todo amor em ti. Música Música Amém Música 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 Música